Música Questões ligadas a paz, segurança e estabilidade em África foram abordadas hoje, quarta-feira, em Luanda, pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, e o antigo presidente do Níger, Mamadou Isofou. João Lourenço recebeu em audiência no Palácio Presidencial a Cidade Alta, Mamadou Isofou, que foi chefe de Estado do Níger no período entre 2011 e 2021, após a audiência, Mamadou Isofou, de 71 anos de idade, que assume atualmente a presidência do Painel para o Desenvolvimento da Região do Sahel, está na capital angolana desde terça-feira para uma visita privada, a convite do presidente João Lourenço.